Salve, irmãos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Achei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O jogo que deleta arquivos do seu computador? Lá do GolArch, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as minhas reações. Vi que algumas pessoas me pediram pra reagir a esse vídeo, se eu não me engano até um membro do canal também me pediu. Então só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de 100 pra gente ver qual jogo é esse doido aí, esse doido desse jogo aí que deleta as coisas do meu computador. Que parada é essa, meu irmão? Pô, não baixar, né? Porque vai que você me fala numa live aí, Alexandre, baixa o jogo tal, aí eu baixo e a deleta tudo, tá aí, vai cagando mais. Então já vou ver aqui pra saber que jogo é esse, naquele mesmo esquema de sempre, para vocês verem as minhas reações, beleza? Com certeza! Antes, pô, vou deixar seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está ali, pegue e beija a vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora para o que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária Opa, e aí pessoal, tudo bem? Roupir. Hoje a gente vai cometer uma maluquice, ou talvez uma absurdidade, tá? Como assim? Vamos lá. A gente vai testar um dos jogos mais perigosos pra se jogar no seu... Putz, pelo que o do menos ele já tá botando aí, né, pra censurar o nome do jogo, né? Pra gente não pesquisar. Se bem que até é bom ele fazer isso mesmo, que tem doido pra tudo, né? O computador, cara, é um jogo que basicamente ele corrói o seu computador a cada segundo que você joga. Caraca! E a gente, aqui mesmo nesse vídeo, vamos ver o quanto o meu computador vai aguentar. Uma hora, dez minutos, dez segundos, eu não faço ideia. Tá maluco. Você tem dinheiro, né? Você pode testar, cara. Quem não pode testar sou eu, caralho. Isso que a gente vai testar aqui hoje, tá? Ok, é verdade que tem vários jogos que mexem com o seu computador, cara. Eu acho muito legal esse tipo de jogo. Um exemplo bem famoso, que inclusive eu tenho um vídeo feito aqui, é um jogo chamado One Shot. Que, por exemplo, em uma certa parte do jogo, ele muda o wallpaper do seu computador, que é necessário pra você terminar um puzzle. E até em uma certa parte, você tem que deletar arquivos, enfim, é bem interessante. Tem um jogo antigo também chamado I'm Scared, que, enfim, também tem quantas de arquivo e tal. E eu nunca joguei, então eu não vou falar sobre, não é porque eu tenho medo de jogar. E hoje tem um jogo aqui que mexe no seu computador, mas de uma forma meio com, né, com dano irreversível. Oh, cheque. E ele se chama Lose Lose. Não sei se deu pra ter sido nenhum, mas é uma perda-perda, né, os dois lados perdem. Eu descobri esse jogo quando eu vi um vídeo no canal do Vine Sauce, que é um canal de, enfim, é um cara que joga. E ele jogou uma versão modificada no jogo chamado Doom. Que você, resumidamente, tem que andar com uma arma, atirando em demônios e, ok. Sim, ok, ok. É que a cada bicho que você mata, ele deleta um arquivo do seu computador. Essa é a graça, tá ligado? A graça é você terminar o jogo e o seu PC tá vivo ainda. Ele deleta qualquer arquivo aleatório do seu PC. Pode ser uma imagenzinha de um cachorrinho foda. Ou pode ser alguma coisa da pasta System 32, que é crucial pro seu PC funcionar. Essa é isso que é doido, mano. E aí que eu achei um jogo parecido, que é Lose Lose. Que é basicamente um videogame com consequências da vida real. Ok. Um jogo de nave de alienígena. E cada alien é um arquivo aleatório do seu computador. E se você matar o alien, esse arquivo some pra sempre. Nossa. Ah, e é claro, se a sua nave for destruída, o jogo em si é deletado. Bom, pra isso, obviamente, eu não vou fazer o meu PC em si. Até porque poderia atrapalhar a gravação, com certeza, né, mano? Vai que ele deleta alguma coisa importante da gravação. Enfim, pode dar ruim. Eu posso perder o vídeo, então eu prefiro fazer uma máquina virtual. Que é tipo um Windows virtual dentro do seu computador. É mais uma camada de Windows no seu Windows. É interessante. E bom, aqui temos um Windows. E... Nossa. Eu sinto falta de arquivos. Eu... Eu me sinto só. Eu tô só. Eu preciso de mais alguma coisa. Aham. Bom, então vamos acessar a interna. Não, não. Tipo assim, o que a gente vai fazer aqui é que a gente tem que povoar esse Windows. Basicamente isso. Ou voarem? A gente tem que baixar coisa. O que você quiser. Qualquer coisa. Sei lá. Qualquer coisa. É. Baixa aí, velho. Não sei. Quer começar com uma imagem de fundo, pode ser? Coloca um gatinho muito fofo. Gatinho muito fofo. Qual gatinho? Não, mas vai ali em cima. Eu tava dizendo gatinho gorda. Eu gosto de gatinho gorda. Ali, ó. Ali, gato obeso. Ah, obeso. Ali, o meu preocupante. Eu gostei desse aí. Nossa. Caraca, bicho. Nossa. Vai nem caber na tela. Gato obeso.jpg. Nossa. Caraca, maluco. Preenchou a tela. Legal, mano. Dá pra aguentar os pixels, cara. Mais alguma coisa. Tipo assim, de arquivo. Jogo. Não sei. Baixa o famoso... Jogo grátis online. Legal. É. Baixar? Melhores baixar jogo. Não vai nem sentir essa frase. Sonic. Sonic e Minecraft, mano. Sonic. Sonic e Minecraft. Vai ser isso, mano. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Um mega. Pra baixar. Um mega. Download segurar. Com certeza. Deve ser bom. Baixa aqui. Muito seguro. Sonic a XZ, mano. É creepypasta aqui. Ih, rapaz. Vamos achar agora o... Como é que é? Sonic the Red Dog Minecraft. E se descarregar? É o Sonic the Red Dog no seu computador. Ok. Muito obrigado. Ai, mano. Já começou. Já começou. Já começou. Eu tô clicando. Não vai. Não sei. Já vai. Nossa. Mano do céu. Caraca. O que que tá acontecendo? Nossa. Meu Deus. Surgiu um ponta XZ do nada. Vamos achar outra coisa, vai. Meu Deus do céu. Começou a travar o PC já. É, pack de GIFs. Meu Deus. Fodas. Ah. GIFs de putaria do nada. Que isso? Eu vou até falar isso várias vezes. Nossa. Oh. Só a carinha dele. Caraca. É pra baixar grátis, né? De graça, mano. Oh, mas se o Sonic não funcionar, por que que esse funcionaria? Oh, esse aqui não baixa, mano. Desisto. Puxa, muito tempo que é isso. Chega. Ih, mano. Ih, mano. Que que tá acontecendo? Nossa. Ah, cara. Não sei nem o que é isso. Ah, mano. Mano, que que... Ah, mano. Isso é só pra testar o jogo. Como que apaga o arquivo? A instalação foi completa antes de ser cancelada. Como assim? Eu cancelei e fui instalado mesmo assim. E ele ainda sabe que eu tentei cancelar porque ele falou que a instalação foi completa antes de ser cancelada. Não vê nem sentido isso. Meu Deus do céu, cara. Bom, aí eu terminei de baixar muita coisa pro computador. E foi uma das piores escolhas que eu já tive nesse vídeo. Logo, logo você vai ver por que. Por que, mano? Agora abriu o jogo, né? Cuidado. Você está prestes a rodar esse jogo no modo destrutivo. Nós não temos a responsabilidade de nenhum dano feito por esse jogo. Você está sozinho se você deseja continuar. Aperte qualquer tecla pra continuar. Nossa, isso aqui dá um medo, hein? Nossa. Vamos lá. Então, à direita tem basicamente uma janelinha que mostra os arquivos que estão sendo deletados, tá? E à esquerda é o jogo em si. Cuidado. Jogar Luz e Luz vai provavelmente resultar nos arquivos do seu hard drive sendo deletados. Caramba, coideira. E eu não tenho responsabilidade nenhuma. Ok, ele já deixou isso claro. Você foi avisado. Ok. Aperte qualquer tecla pra continuar. Beleza. Aqui na direita, cada inimigo que aparece, ele fala qual que é o arquivo. A gente vem aqui, deleta o arquivo e ele é deletado. Eu coloquei muito arquivo, tipo, no desktop, só que eu percebo que ele não está vendo o desktop. Pelo que eu estou vendo, ele está deletando muita coisa do Google Chrome, cara. A gente pode tentar abrir o Google Chrome pra ver o que acontece, mano. Bom, eu já estou há quase uns 5 minutinhos aqui, só deletando coisas do Google Chrome. E eu vou tentar, tipo, agora abrir e ver se funciona, né? Ou até agora está normal. Beleza. Ok, mano, qual foi o meu erro? Cada alienzinho desse é um arquivo. E eu basicamente subestimei quantos arquivos tem o computador, mano. Deve ter mais de um milhão de arquivos, provavelmente. E eu ainda tive a maravilhosa ideia de instalar mais arquivos. Ou seja, vai demorar muito, vai demorar muito, mano. Então, tipo assim... Bom, aí olha só que bosta, cara. Eu instalei um montão de coisa e agora eu tenho que deletar as coisas que eu instalei. Porque senão o aplicativo não vai conseguir fazer nada de tanta coisa que tem no PC. Só no desktop já tinha 50 fotos de gato, mano. E eu instalei um programa que já vinha outro programa junto, que vinha outro programa junto. Cruzes! Eu ferrei, eu ferrei. Eu ferrei o vídeo. Acabou o vídeo. É isso. Bom, eu estou deletando coisa agora do Windows Explorer, mano. Então, tipo, tem muita chance do PC quebrar. Ah, nesse momento. A qualquer momento, na real, né? Não. Vixi! O jogo travou. Mano, eu acabei de ver que eu deletei o Skype.exe ali no cantinho. Caraca, mano. Acabei de ver, mano. Acabou o Skype, mano. Já era o Skype. Tá, eu acho que eu deletei alguma coisa crucial pro jogo que funciona direito, porque tá muito travado. Bom, o PC travou muito. Eu tive que reiniciar a gravação e a... A foto de perfil. O gatinho obeso sumiu. Já foi embora. Tá, não tem um gatinho obeso. Não vai mais com a gente aqui. Caraca, que doideira, mano. É uma pena. É uma pena. Ah... Ih, o que que aconteceu aqui na hora que eu... Oh, alguém viu isso aqui? Alguém pegou isso aqui? Você que funciona ainda? Tá, isso aqui tá funcionando. Tá de boa. Na real, eu não tô conseguindo digitar, mano. Vixi... Ah, não. Não tem como digitar. Não tá de boa, não. Bom, eu... Eu tentei abrir os documentos aqui e não funciona. Eu não consigo abrir os documentos. Caraca, mano. Esse negócio destrói mesmo o bagulho, mano. Bom, eu não consegui fazer, tipo, o Windows em si parar de totalmente funcionar. Eita, mano. Mas eu acho que causou um bom... Será, não tem nada. Não tem nada. Tá bem sozinho aqui. Tá bem sozinho. Muito sozinho. Se você parar pra anotar, a missão do jogador desse jogo... Nunca foi explicada. Nunca se deu a entender que você tinha que matar os outros. O jogador era pra ser um agressor? Ou era apenas pra ser um observador navegando por um espaço perigoso? A gente tava em uma guerra, criado pelos dois lados, mas que ninguém queria lutar. O lado do jogador entrou em conflito com o lado dos alienígenas. E não importa quem ganhou no final, os dois sempre saem perdendo. Nossa, profundo. Os alienígenas perderam suas naves e o jogador perdeu seus arquivos. A guerra realmente é a resposta? E é aqui que também entra outra pergunta. Em que ponto os arquivos digitais passaram a ser mais importantes que posses físicas? Que objetos reais valem menos que meros arquivos? Zeros seguidos de uns seguidos de zero infinitamente. E mesmo se for importante, como que a gente confia em algo tão importante pra gente... Deixado em algum lugar tão inseguro como esse? Que até um jogo aleatório pode apagar uma recordação de 10 anos atrás. Mas e daí, mano? Quem liga Go para de ser chato, mano? Esse aqui foi só um experimento que eu queria fazer aqui no canal. Foi interessante fazer esse aqui. Não é bem um jogo, é mais um projeto de arte, né? Como o próprio site diz. Que funciona como uma metáfora de guerra, tá? Então, esse vídeo teve um ensinamento escondido por trás aí pra vocês. Eu enfiei a força e ensinamento pra vocês. Bem feito, né? Agora vocês aprenderam coisa nova contra a vontade de vocês. Ninguém mudou ver esse vídeo. Mas é isso. Obrigado pra quem viu até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou. Bom, gente. É isso. Esse daí é o nosso querido Google Art. Trazendo mais um jogo bem curioso, né? De certa forma. De certa forma e inusitado e louco e um monte de coisa. Porque vou te contar. Quem é o doido que coloca esse daí num computador pra testar, tá ligado? Tirando ele. É claro. Se bem que tem essa opção aí de fazer o Windows ali, né? Como se fosse um aplicativo que é um Windows dentro do Windows. Aí você faz qualquer coisa dentro desse outro Windows que tá dentro do Windows que não dá nada, tá ligado? O que eu entendi é isso. Então, beleza. Mas mesmo assim é uma coisa muito louca, tá ligado? Só pra passar uma mensagem. Ah, não. Guerra é errado. Não faça. E é isso, tá ligado? É realmente muito ruim, claro, né? Bom, gente. O link do Google Art tá lá na descrição. Se vocês quiserem mais vídeos dele ou de outros canais, deixe nos comentários. Tá bom? Eu sei que vocês também gostam quando eu vejo aquele vídeo longo dele. Se ele tiver algum aí que eu não tô ligado, deixe nos comentários também. Que aí eu marco talvez um dia pra fazer uma live. Como eu geralmente faço quando o vídeo é muito longo. E a gente assiste aqui junto, tá bom? E é isso. Eu só vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.